Boa noite, senhor presidente, aos nossos ouvintes, às pessoas que estão nos assistindo. Eu tenho três assuntos, assuntos que gostaria de transmitir à população. Ontem nós tivemos um encontro de sete partidos, um encontro de sete partidos, apoiando a nossa pré-candidata prefeita Edson Martins. Tivemos o PSDB, PSC, PEM, PTB, PPS, PDC e PSD. Tinha umas 300 pessoas com chuva e foi um ato muito lindo. Parabéns, Edna. E o que você faria de Araraquara se fosse sua? Cada um deve responder. E nós teremos mais a go na engenharia aqui na rua. Ao lado do Senac, teve presente o nosso deputado estadual, Roberto Massafera. Ao Nesp, o vereador Iaxuda, enfim, e todos os presidentes dos partidos. Eu acredito que é um início excelente, aonde estaremos aí disputando a eleição por Araraquara. Talvez uma cidade melhor. Também tivemos, hoje, a inauguração do Centro Especializado em Reabilitação, o doutor Eduardo Lauandidudu, nosso grande colega. E a gente fica vendo o avanço também da saúde. A gente, muitas vezes, nós fazemos crítica, mas o Centro de Reabilitação é o modelo onde vai atender toda a região. O que precisa é ter viatura. Adiante iniciar bonitinho, daqui uns dias não ter funcionário, não ter viatura. Mas eu acredito, sim, naquela pessoa, o Garlipe, lá, coordenador, uma pessoa competente, uma pessoa que nós acompanhamos muito o trabalho dele nesse tempo aí, no Centro de Reabilitação. E hoje, a população deveria conhecer, ao lado, na Rua Nova de Júlio, ao lado da mochilifada da prefeitura. Uma construção de primeiro mundo, onde aquele coitadinho que não tem lugar para fisioterapeuta, qualquer tipo de deficiência, vai caminhar. E eu tenho certeza que o lugar é excelente. Vocês devem ter algumas fotos aqui, que deveriam ter apagado à luz, talvez seria melhor. Mas, enfim, Dudu fez 51 mil partos em Araraquara. Pode ser a minha população, inclusive meus filhos também. Eu fui colega do Dudu dentro do ramo farmacêutico, que eu tive há 52 anos, e eu fui feliz de ter o Dudu todas as vezes que a gente necessitava. Dudu sempre presente, encaminhava, podia ser qualquer meio social, pobre, rico, de qualquer tipo de cores. O Dudu sempre estava atendendo. O Dudu foi presidente dessa Câmara, estive com ele aqui também, e foi um exemplo de amigo, um exemplo de colega. E aquelas pessoas que conheceram o Dudu, eu acho que foi um dos nomes mais acertados que eu vi, foi dar o nome do Dudu no Centro de Especialização e Reabilitação. Bom, também tenho outro assunto para falar, que nessa semana, essa semana passada, eu recebi aqui o presidente da PAI, o Nenê Ferrenha, para quem não sabe, é meu cunhado, uma pessoa que tem lutado muito com a PAI. Eu sei que outros vereadores também tiveram contato, mas eu, dentro do social, como gestor, que era o social, sempre eles me procuravam. O ano passado, quando essa casa devolveu o montante no fim do ano para o município, foi a salvação também da PAI e de outras entidades. Mas nós não podemos viver as entidades de Araquara dessa maneira. O Nenê, com 340 assistidos na PAI, teve que fazer empréstimo bancário para pagar a salda de dívida. Para quem não sabe, o governo federal, esse ano, mandou somente uma verba. Não só para ele, para as outras entidades. E nós estamos cobrando agora o novo governo. somente uma verba. Assina um convênio e depois não cumpre o que está fazendo. O governo municipal, que passa uma verba X para as entidades, esse ano, pelas dificuldades, não repassou nenhuma verba. Nenhuma verba passou para as entidades da cidade. E o governo estadual, que tanto é criticado, não falhou uma vez com as verbas. Todos os meses as verbas são envisadas. Então, nós temos que, sim, tomar algumas previdências. Estarei fazendo alguns requerimentos, enviando para os órgãos aí, para ver se nós cobramos. E como hoje a aproximação do nosso prefeito é muito grande com o governo federal, vamos cobrar que a Zerba venha imediatamente. E também, para quem não sabe, recursos bloqueados. Hoje, posso falar para você que 3 mil municípios do Brasil estão com os recursos bloqueados. Por quê? No governo do PT, é uma decisão. Eles teriam até dia 20 de maio para transferir os recursos da assistência social para uma nova conta, vinculada aos blocos de financiamento do Sistema Único de Assistência Social. Elas foram abertas dia 21 de janeiro e fazem parte da portaria publicada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e combate à fome. Para ativar a conta e fazer a transferência dos recursos, os gestores municipais deveriam atualizar junto ao Banco do Brasil. Acontece que cerca de 3 mil gestores, mais da metade dos municípios do Brasil, não fizeram a transferência em tempo e, por isso, os repassos serão suspensos até as devidas adequações. Mas eu posso salientar para vocês que, em fevereiro, como gestor da Secretaria do Município de Araquara, nós já tínhamos, sim, transferido as contas. Então, a Araquara não ficará sem receber as verbas. Nós estamos adequados. Mas, infelizmente, mais de 3 mil municípios não receberão verba até se adequar às contas. Sr. Presidente, obrigado. Boa noite. E também, também, relatar. Acabei de ligar para o Jefferson. O Jefferson teve um cálculo, uma cólica renal muito grande. Está sendo medicado. Está passando bem. E também aconteceu com o amigo Marcão. Esse moço aí tem convulsão e, infelizmente, parou de tomar o medicamento. Agora, ele deve voltar a tomar medicação, uma pessoa muito boa, uma pessoa que está desempregada. Obrigado, Sr. Presidente. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Obrigado.